O 3 em 3 está hoje em um dos destinos de inverno mais gostosos do Brasil. E desta vez mostramos alguns restaurantes deliciosos para comer até dizer chega. Estamos em Monte Verde, Minas Gerais e se liga nessas ótimas dicas. Lembrando que o vídeo foi gravado antes da pandemia, ok? Bom pessoal, hoje é dia de comida italiana aqui em Monte Verde. Aqui do lado do portal, da entrada da cidade, tem o Portale de Nápoles, vamos ver a comida italiana que tem aqui. Não tem como negar, é uma legítima cantina com toda aquela decoração que faz a gente se sentir na Itália. O principal prato daqui é o polpetone e a gente seguiu o conselho do garçom. De entrada, uma ótima porção de antepastos com pão italiano. E de prato principal, fomos do polpetone com espaguete à bolognesa e também do campeão de vendas, o polpetone com linguine alfunghi. É realmente delicioso e guarda um lugar também para a torta de la mama, sobremesa imperdível. A gente visitou também o Vila Amarela, que é onde você vai se quiser uma excelente comida mineira. O ambiente é super aconchegante e esse premiado restaurante é ideal para tomar um bom vinho ou uma gelada cerveja. Fomos do prato principal, o leitão à pururuca, que serve tranquilamente três pessoas. Olha que coisa maravilhosa! Bom, Monte Verde não é Monte Verde se não tiver um bom fundi, então hoje a gente vai experimentar o rodízio de fundi aqui da Casa do Fundi. A Casa do Fundi, também chamado de restaurante Monte Verde, é ideal para um jantar romântico. Todo iluminado à luz de velas, peça um bom vinho. E se jogue nos maravilhosos fundis da Casa, que podem ser pedidos à la carte ou no rodízio, que inclui o de queijo, o de carne e o de chocolate. E ó, aqui no Arsenal de Cerveja você consegue tomar umas cervejas artesanais. Vamos ver! Se você gosta de cerveja, achou seu lugar em Monte Verde. Ao som de rock em um ambiente bem descontraído, você encontra dezenas de rótulos diferentes de todas as partes do mundo. Além de acessórios e copos específicos para cada tipo da bebida. E o melhor, você pode beber no próprio local. Diga o seu gosto que o especialista irá te recomendar as melhores opções, na temperatura ideal para você tomar na hora. Nem precisa dizer que adoramos, né? E uma viagem a Monte Verde não está completa se você não comer chocolate, e os da Montanhê são imperdíveis. Além das diversas opções de chocolate para você ou para levar de presente, experimente o brownie montanhês de chocolate belga com sorvete e calda de framboesa e o strudel de maçã com sorvete chantilly. Ideal para comer com aquele cafezinho. Mais informações no nosso site. Veja todos os episódios de Monte Verde no link 3em3.com barra Monteverde. Não esquece do like e de se inscrever no nosso canal, ok? Obrigado e até o próximo 3em3.